Netherite. Depois que a 1.16 chegou, revolucionou completamente o Minecraft. Sim, Netherite se transformou no minério mais valioso e mais poderoso do Minecraft. E nós fomos pegar esse novo minério pra colocar nas nossas armaduras e também no nosso machado. Só que é o seguinte, né galera? Pra você pegar o Netherite, é aquele negócio, né? Você tem que se preparar pra ir pro Nether, porque é um minério mais difícil de encontrar do que o próprio diamante. Você tem que ir debaixo, lá nas camadas, lá embaixo, apesar que às vezes você dá sorte de encontrar em cima. Mas mesmo assim, você tem que ir lá embaixo, pegar uma cama, uma dinamite, um beacon e explodir. Até você conseguir encontrar vários detritos ancestrais, transformar numa barra de Netherite e pronto, fazer a sua armadura. Mas hoje eu vou mudar isso. Hoje eu vou ensinar pra vocês a primeira farm mundial de Netherite sem ir pro Nether. É fácil, é simples, é rápido e funciona só no Minecraft Bedrock, cara. Infelizmente, não funciona no Java, porque usa um bug muito bizarro que eu vou mostrar pra vocês, tá? Bom, galera, a primeira coisa que você vai precisar pra poder fazer essa farm é esse bloco de portal aqui. E com esse bloco de portal, a gente vai fazer um bug que é muito bizarro. E quando eu digo que é muito bizarro, eu tô realmente falando que é muito bizarro. Só no Bedrock tem esses bugs tão bizarros assim, cara, vocês não têm ideia. Mas pra fazer ele, a gente vai precisar de uma Stronghold. Então, bora lá, porque eu vou mostrar pra vocês como essa belezinha aqui funciona. Mas antes disso, se você tá curioso ou curiosa pra ver essa farm aqui funcionando, não se esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo, hein? Nós estamos lançando vídeo todo dia às 9 horas da manhã. E lembrem, pra você ter um Jonathan Meal, é só, com o vídeo do Dio, todo dia, às 9 horas. A gente se encontra aqui nos comentários. Agora sim, bora lá. Maravilha, galera. Estou aqui numa cópia do meu mundo survival. Então, vou entrar aqui e vou descer, porque nós precisamos de um portal aqui de uma Stronghold. Exatamente essa aqui. E tem que estar funcionando. Tem que estar com todos aqui os olhos abertos. E pronto. É só você usar agora uma mágica. Ai, meu Deus, cara. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não estou conseguindo mais controlar meu mouse. O que é isso, cara? Subi a escadinha aqui. Vamos lá, então. Gravando, gravando. Vamos lá. Seguinte, pessoal. Eu acabei de comprar aqui esse canal, né? Porque me falaram que era o maior canal da comunidade Bedrock. E claro que o Guizão tinha que adquirir isso. Então, agora eu sou dono desse canal. E como eu estava dizendo, né? O antigo proprietário, acho que é um tal de Dio, acho que é alguma coisa assim. Ele ia te ensinar a como duplicar nederito aqui no Minecraft. Mas agora, como eu sou dono do canal, eu que vou te ensinar, né? Será que tem problema entrar num criativo nesse canal? Ah, é meu mesmo. Posso entrar, peraí. Deixa eu botar aqui, ó. Game Mod Creative. Beleza. E, galera, esse bug é muito simples, mano. Eu vou pegar aqui esse bloco de portal e vou colocar em cima desse portal do... Ué, não sumiu? Eu não consegui colocar. Calma aí, pessoal. Eu vou tentar usar aqui um bloco de apoio. Vou usar esse bloco daqui, ó. Vamos colocar um bloco de apoio aqui e... Beleza. Consegui colocar um... Enfim, vamos deixar esse bloco de apoio aqui mesmo e não vamos quebrar ele, não. A ideia, galera, é muito simples. Eu vou jogar um nederito aqui entre esses dois portais. Ele vai passar pelo neder e pelo fim. E fazendo isso, ele vai duplicar. Uma cópia vai para o neder e uma cópia vai para o fim. E para provar que funciona, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos entrar aqui nesse portal do neder. Eu vou encostar aqui nele rapidão. Beleza. Estou entrando no neder, como deu para ver. Que isso? Viu, ele aqui está cheio de pique zumbi? E, pessoal, como deu para ver, aqui não tem nenhum item do chão, hein? Aqui está basicamente só os porcolina aqui andando para lá e para cá. Beleza. Vamos sair daqui agora, então, e vamos para o portal do fim. Ó, cadê? Aqui, ó. Exatamente aqui. O antigo dono do canal, ele me falou que a Stronghold está aqui embaixo. Então, beleza. Vamos descer aqui rapidão. Pronto. Está aqui, ó, a Stronghold, mais uma vez. E eu vou pular no portal do fim. E pulando no portal do fim, né? Tem que esperar carregar um pouquinho. Beleza. Como dá para ver, não tem nada aqui do chão. Entendeu, galera? Exatamente agora, vamos começar a duplicar o nederito aqui no Minecraft. Eu só preciso encontrar o outro portal do fim. Nossa, velho. Esse cara me vendeu esse canal, só que o Andy está muito feio. O que é isso? Tem até água no... Meu Deus do céu, eu não vou querer esse canal mais, não. Olha isso como é que está. Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar para esse portal do fim, que eu não consigo cair nele. Nossa, é muito difícil, pessoal. Calma aí. Exige um pouquinho. Aí, consegui. Tá. Aí agora, vamos fazer o nosso bug, cara. Isso aqui vai ser muito legal. Realmente. Hoje, a gente vai duplicar nederito sem precisar ir para o neder, né? Na verdade, a gente vai só aqui no final. Mas sem precisar minerar o nederito no neder. Essa aqui é a parte mais importante. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu vou pegar aqui, ó, no modo criativo, um nederito, uma barrinha, como dá para ver. Beleza. Peguei um pack sem querer. E vou mirar mais ou menos aqui, ó. Entre o portal do neder e o portal do fim. O meu maisinho vai ficar aqui, ó. Entre os dois. E eu vou jogar uma barra. Opa, peraí. Eu joguei muito perto. Deixa eu ficar aqui assim, ó. Vamos mirar exatamente aqui. Joguei. Tá. Pessoal, como deu para ver, ela bateu nos dois portais e sumiu. Então, agora, mano, nossa barra, eu acredito que ela foi duplicada. Uma cópia vai estar no neder e outra cópia vai estar lá no fim. Então, para provar para você que isso aqui não é fake, vou até fazer o seguinte, ó. Vou pegar todo o nederito que eu tenho. Vou jogar na lava, tá? Deixar aqui o meu inventário limpinho. E, pessoal, agora vamos para o neder e bora ver se vai estar lá uma cópia, hein? Vamos chegar aqui bem pertinho do portal. Beleza. Carregou. E, galera, olha isso, mano. Mano, eu acabei de pegar aqui uma cópia do nederito. Olha que da hora. Já estou com um aqui. O quê? Já estou com dois. Pessoal, consegui dois. É, eu consegui duas cópias aqui. Que maluquice. Então, será que vai ter duas lá no end também? Galera, que da hora, mano. Eu pensava que ia ter um em cada um, só que vai ter dois em cada? Tá, vamos descer aqui que agora eu fiquei curioso, mano. Ó, beleza. Vamos pular nesse portal aqui agora, que é o portal do fim. Tá? Pulei. E, e, e... Galera, eu fui pra três barras. Eu acho, cara, que foi uma cópia pra cada. E essa aqui, mano, acho que foi aquela barrinha que eu peguei sem querer e não vi. Pessoal, como deu pra ver, o negócio funciona, mano. A gente conseguiu aqui, ó, duplicar o nederito no Minecraft. E, mano, isso aqui é muito legal. Eu acho que valeu a pena comprar esse canal, hein? Eu curti fazer isso aqui. Então, pessoal, era basicamente isso aqui, o bug, né? Que é o bug duplicar... Sai fora! É o quê? Sai fora! Sai fora! Eu não quero mais vender esse canal, não. Vai embora, vai embora daqui. Vai embora daqui. Vai embora, ó. Esse bug é meu, foi eu que criei. Não vem pegar, não vem ensinar a galera a fazer isso. Vai embora. Não quero mais vender esse treinão. Então, galera, tudo se passa de uma brincadeira. Não vai sair quatro vídeos por dia aqui no canal. O Gui não comprou o canal e, é claro... Essa parte é a verdade, hein? O canal é meu. Não, sai fora, sai fora. E é claro que esse bug não funciona, né? Por mais que ele faça algum sentido, né, Gui? Mais ou menos, mais ou menos. Apesar que o Minecraft nunca faz sentido, né? Mas tudo bem. Mas eu acreditaria nele, hein? Um bug muito da hora, Gui. Eu curti a ideia, mano. É, e eu gostaria de agradecer muito você, Gui, por ter topado fazer essa prank aqui comigo, essa zoeira comigo. E não se esqueça, galera, de entrar no canal do Gui, que, cara, não precisa de apresentar alguém. Você já conhece o Gui. Se você não conhece, você vive em nada, né? Entra aqui no primeiro link da descrição e dá uma olhada. Então é isso, galera. Não se esqueça que, pra você ter um dia nota mil, é só com o vídeo do Gil, todo dia, às 9 horas. E se você quiser também, tem quatro vídeos saindo por dia lá no seu canal, não é não, Guizão? É isso aí, mano. Quatro vídeos por dia lá no canal do Gui. E agora no meu novo canal, que é o Gil, tá saindo um por dia. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Te vejo aqui amanhã, às 9. Um grande abraço e tchau! Cadê? Aqui, ó. Exatamente aqui. O antigo dono do canal, ele me falou que a Strugroot tá aqui embaixo. Beleza. Vamos descer aqui rapidão. Pronto. Tá aqui, ó. A Strugroot, mais uma vez. E eu vou pular no portal do fim. E pulando no portal do fim, né? Tem que esperar carregar um pouquinho. Beleza. Como dá pra ver, não tem nada aqui do chão. Então, galera...